E um guarda civil de Santo André morreu depois de ser agredido dentro do parque Celso Daniel. Essa história é terrível, gente. Segundo a GCM, ele pediu que um grupo parasse de fumar perto do parquinho infantil. Só que aí uma das pessoas não concordou e agrediu o guarda. Ele teve três paradas cardíacas e não resistiu. Repórter Felipe Gonçalves está em Santo André, conta essa história terrível pra gente. Felipe, bom dia. Bom dia, Glória. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Infelizmente, é um caso triste aqui em Santo André e fruto de uma besteira, né? Era dentro do parque prefeito Celso Daniel, aqui em Santo André. Um local público aqui da cidade. Havia ali algumas pessoas fumando aquele narguile próximo ao playground infantil. É um parquinho infantil. Os pais que tinham crianças ali brincando no parquinho se incomodaram com a presença. Porque tem fumaça, né? Quando fuma esse narguile. E foram pedir pra guarda civil municipal da cidade, os guardas que estavam ali, pra pedir pra que esse pessoal que fumava o narguile fosse pra algum outro lugar, um pouquinho mais distante das crianças que estavam ali. Quando os policiais, os guardas chegaram pra conversar com essas pessoas, houve ali uma confusão. A polícia vai investigar ainda que tipo de confusão foi essa. O fato é que um dos guardas civis municipais aqui da cidade, que estava ali, acabou sendo atingido por dois socos no peito. Ele perdeu a consciência, segundo informações da própria guarda. Teve três paradas cardíacas, como você disse. Chegou a se levar ao centro hospitalar Nilton da Costa Brandão, mas infelizmente, durante a madrugada, ele acabou morrendo. O nome dele é Benedito Manuel da Silva. Ele tinha 33 anos de trabalho na guarda civil municipal aqui da cidade. O caso foi registrado pela guarda civil aqui no quarto distrito de Santo André e as investigações devem continuar a partir de hoje, Glória. Imagina a violência que ele foi atingido pra ter três paradas cardíacas, né? Depois de dois socos, por causa de uma coisa dessa. Por causa de um pedido pra que não se fumasse na arguilha e perto do parquinho das crianças. Obrigada, Felipe Gonçalves. A que ponto chegamos? Obrigada, Felipe Gonçalves. Obrigada, Felipe Gonçalves. Obrigado.